Olá, prezados cursistas! Sejam muito bem-vindos ao curso de Agente Comunitário de Saúde, o curso de Formação Inicial e Continuada do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais. Eu sou a professora Joselane Bertolino e estou como apoio pedagógico do curso Agente Comunitário de Saúde. Os cursos de Formação Inicial e Continuada do FIC, eles acontecem em um curto espaço de tempo, o que permite o rápido aprendizado e a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. Além disso, eles têm a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar aqueles que desejam entrar ou retornar ao mundo do trabalho de maneira rápida e eficiente. O curso Agente Comunitário de Saúde, ele tem o objetivo de formar cidadãos com qualificação profissional em agente comunitário de saúde, com capacidade técnica, ética e política para atuarem em programas de vigilância, prevenção e controle de doenças, juntamente com equipes multiprofissionais, favorecendo as ações de cuidado e proteção à saúde de indivíduos e grupos sociais, em domicílios e coletividades. O curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem no desenvolvimento de ações de cuidado e proteção à saúde de indivíduos e grupos sociais, juntamente com equipes multiprofissionais, além de habilitar profissionais para realizar diagnóstico de saúde em comunidades, capacitar profissionais para a identificação das condições ambientais dos territórios sob sua atuação, orientar para a participação de reuniões em conselhos de saúde, com o intuito de discutir as políticas de saúde da sua área de abrangência e possíveis estratégias para minimizar as carências da comunidade. O profissional Agente Comunitário de Saúde atua como um elo entre a equipe de saúde e a comunidade, mediando as distintas esferas da organização da vida social, em conformidade com as diretrizes do SUS. Colabora na identificação do perfil epidemiológico da área distrita, mobilizando estratégias de promoção da saúde. O curso Agente Comunitário de Saúde, ele acontecerá integralmente à distância. Sendo assim, é possível a organização do cursista em relação aos seus horários de estudo. Vocês contarão com cadernos didáticos em formato digital, de cada disciplina ofertada, materiais complementares, videoaulas, webinários, chats, fóruns de discussão dos conteúdos trabalhados, fóruns tira dúvidas, atividades avaliativas, avaliação online, autoavaliação, calendários e cronogramas de atividades. Em relação aos instrumentos pedagógicos, eles têm por finalidade reduzir as distâncias, que é característico da modalidade EAD. Então, dessa forma, nós contaremos com plantões de revisão e tira dúvidas online, que são os chats, com datas já estabelecidas em calendário. O chat, ele será conduzido pelo tutor da turma e terá por objetivo a abordagem das dúvidas sobre o curso em relação à sua metodologia, em relação à sua estrutura, dias de avaliações e atividades. É também um espaço para o cursista expor suas dúvidas em relação à disciplina. O webinário da disciplina, a videoaula, ele será conduzido pelo professor formador e terá por objetivo a revisão dos conteúdos de cada disciplina a partir das dúvidas levantadas no chat. Ressaltamos que os webinários, eles acontecerão em cada disciplina estudada, com datas já estabelecidas em calendário. E tem como objetivo realizar uma revisão do conteúdo a ser cobrado nas avaliações. Em relação à organização curricular do curso, essa será elaborada de forma sequencial, cujo intuito é facilitar o entendimento dos princípios teóricos e práticos para desenvolver a atividade de agente comunitário de saúde. Então vamos ver agora a estrutura curricular do curso, ou seja, as disciplinas que vocês irão estudar ao longo desses quatro meses de estudo. As disciplinas são AVA e Informática Básica e Português Instrumental, com carga horária de 20 horas cada. As disciplinas Discussão Teórica, Evolução da Promoção da Saúde e o Sistema Único de Saúde, SUS, elas possuem a carga horária de 60 horas cada. E por fim, as disciplinas Principal Porta de Entrada no SUS, Agente Comunitário de Saúde e suas Atribuições, acompanhando os ciclos de vida das famílias e orientações gerais, para preenchimento das fichas de cadastramento, possui 80 horas cada uma dessas disciplinas. Então, temos um total de 400 horas o curso. O curso, ele contará com alguns instrumentos avaliativos. Vejamos. Avaliação online, a O1, no valor de 30 pontos. Avaliação online, a O2, com total de 40 pontos. O fórum 1, 5 pontos. O fórum 2, 5 pontos. Atividade avaliativa, 10 pontos. Autoavaliação, 10 pontos. E para aqueles cursistas que não atingirem a média nas avaliações regulares, que citamos acima, teremos o trabalho e avaliação de EOR, Estudos Orientados de Recuperação. Ao longo do curso, serão distribuídos 100 pontos, sendo que para a aprovação final, o cursista, ele deverá obter 60% da pontuação. Após a conclusão do curso, o estudante receberá o certificado de agente comunitário de saúde, com uma carga horária de 400 horas. Então, pessoal, chegamos ao final de nossa conversa. O curso de agente comunitário de saúde está começando. E ressaltamos que é de suma importância que vocês leiam os cadernos didáticos e assistam às videoaulas para que o processo de ensino e aprendizagem se realize de forma eficaz. Se vocês ficaram com alguma dúvida, nos procurem que iremos ajudá-los. O início pode ser difícil, né, para alguns de vocês, especialmente aqueles que nunca tiveram experiência com essa modalidade de ensino. Entretanto, contem com o nosso apoio. Colocamos-nos à inteira disposição de vocês para os auxiliarem neste processo. Ok? Sempre que surgir uma dúvida, entre em contato com o seu tutor. Para isso, você deve utilizar os fóruns Tira Dúvidas, a mensageira do ambiente virtual ou o e-mail. Desejamos sucesso nos estudos e alertamos para o fato de que o bom êxito dependerá muito da dedicação, do comprometimento e do empenho de cada um de vocês. A nossa equipe, a equipe do curso de agente comunitário de saúde, é formada pela coordenadora de curso, a professora Karine Teófilo, o apoio pedagógico, que sou eu, Joselane Bertolino, e pela professora formadora, a professora Cláudia Dias. E especialmente, né, pelo seu tutor. Então, desde já, nós desejamos bons estudos e fiquem com Deus. Um abraço! Um abraço! E aí